Os Oliveirinhas, dia a dia Eu posso até me encontrar fraco Mas a alegria do Senhor é minha força Eu posso até me encontrar triste Mas logo lembro que Ele diz recorso e jaios Eu posso até estar com medo Mas Deus me disse seja forte e corajoso Eu posso até estar cansado Mas Ele traz alívio com seu leve fardo Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Eu não vou ficar ansiosa por nada Antes vou levar as minhas orações Ao Senhor Jesus Eu posso até me encontrar fraco Mas a alegria do Senhor é minha força Eu posso até me encontrar triste Mas logo lembro que Ele diz recorso e jaios Eu posso até estar com medo Mas Deus me disse seja forte e corajoso Eu posso até estar cansado Mas Ele traz alívio com seu leve fardo Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Antes ao meu Senhor Jesus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará meu coração E os meus sentimentos E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará meu coração E os meus sentimentos Não posso me inquietar Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Não posso me inquietar Antes devo levar as minhas petições Ao meu Senhor Jesus Jesus!